Tudo bom com você? Quarto de cima, hoje eu estou com o Edwin Costa, que é moderador do Lumen, ou da obra Lumen, conforme preferir. A gente vai conversar um pouco sobre o trabalho, sobre a realidade da comunidade. A história em si, cada um tem a sua particularidade. Ele acabou de me contar, inclusive, que é um dos três moderadores do Lumen. Tudo bom, Edwin? Tudo bom, Pedro. Grande alegria estar aqui com vocês. Obrigado por vir. Obrigado por aceitar o convite. Vamos começar. Eu tinha anotado umas coisas, mas vamos fazer de uma forma mais natural. Sim, o Lumen, eu conversei com a Camila Correia. Ela me contou muito do trabalho, eu acho muito bonito. E eu queria saber sobre a tua ótica. Primeiro, eu queria conhecer um pouco você, se você puder falar um pouco. Você é de Fortaleza mesmo? Sou, sou de Fortaleza. E como é que você, a tua experiência com a igreja vem, assim, de família, de berço? Como é? É, na realidade, a minha mãe, minha família materna, ela é uma família que vem do judaísmo, na verdade. Minha mãe veio com três meses do Egito para cá, fugindo dos efeitos da Segunda Guerra. Então, veio com os bisavós, com os pais, que eram todos judeus. Nascida no Egito e falava hebraico? Não, na realidade, não falavam hebraico. Eles estudavam num colégio francês, então eu cresci a vida inteira escutando. Ele se comunicar entre si é com o francês. Interessante, interessante. Você fala francês também? Não, escutei muito na infância, entendo algumas coisas, mas não falo. É, sei como é que é. E aí vieram? Sim, vieram fugindo dos efeitos da Segunda Guerra para cá, para Fortaleza. Mas daí minha mãe e meu pai me colocaram num colégio católico, no Cristos. Conversaram com a fundadora, Dona Maria Lúcia, explicando que na nossa casa eu não tinha essa educação católica, se teria algum problema. Ela disse que de forma alguma, né? Que eu não era nem ainda batizado, inclusive. Ah, é? Meus pais optaram de eu escolher a minha religião, né? Então, perguntaram se tinha algum problema, e o colégio disse que não. E a partir dali, naquela escola, é que eu fui me tornando católico, realmente. Foi onde eu recebi os sacramentos. Interessante, no Cristos, né? Foi. É, meus filhos também estudaram no Cristos. A gente acabou até conhecendo o pessoal do Lumen também por ali, né? Por aquele caminho ali. Mas conta mais um pouco. E aí, a partir do Cristos, você foi? Isso, exatamente. Então, fiz o curso da Crisma, em 99. Não tinha, assim, uma... Eu confesso que eu não tinha, assim, uma boa abertura, né? Pra aquela experiência. O ano inteiro da Crisma, eu era aquele que sentava ali no último banco e... Não aproveitava nada, na realidade. Mas até que um dia, nós fizemos uma visita num asilo, dentro do curso da experiência da Crisma, e tinha uma idosa na enfermaria do asilo, sem os dois braços e sem as duas pernas. E, mesmo assim, ela ficava amarrada na cama. E ela não parava de gritar o nome de dois homens. Aquilo me impactou muito. Eu tinha 15 anos, eu nunca tinha visto aquilo. E eu fui atrás desses dois homens. Eu pensei que eram dois funcionários do asilo, que ela precisava de alguma coisa. Fiquei procurando bom tempo esses dois homens, até que alguém me disse. Uma funcionária, não, meu filho. Esses dois nomes, é o marido e o filho dela, que abandonaram ela aqui há muitos anos, e ela chama por eles o tempo inteiro. E por que ela está amarrada? Por que ela não tem os braços? A depressão tão profunda, que ela acabou gerando muitas doenças terminais, foi preciso amputar os membros. E por que ela fica amarrada? Para ela não se jogar no chão. Ah, sim. Eu saí daquele dia do asilo, ainda não tinha feito minha experiência com Cristo. Mas eu saí impactado, percebendo que o mundo era muito maior do que eu imaginava, daquilo que eu tinha visto. E que ele precisava de uma resposta. Ele precisava de uma resposta, e aquilo não era certo. Uma senhora ficar naquela condição não era certo. Aquilo me inquietou profundamente. ali foi como se eu saísse de dentro de uma bolha e começasse a perceber que existia algo e que algo precisava ser feito. Como eu disse, ainda não era uma experiência com Deus. Um ano depois, já dentro do Lumen, que era um grupo de jovens, eu, a Raquel, a minha esposa hoje, ali a gente estava no início do namoro, inclusive, há quase 25 anos atrás. Namoramos 10, estamos casados há 15, junto com outros 5 amigos de infância. Nós descobrimos a verdade evangélica de Mateus 25, através de São Francisco de Assis, quando Jesus disse que todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. E aí aquela experiência do beijo no leproso, ela foi, assim, a resposta. Quando São Francisco relata nos seus escritos que nunca viveu sensação semelhante, experiência semelhante. Ele que tinha repúdio aos leprosos, leprosos que andavam com o sino no pescoço, que não podiam se aproximar dos lugares públicos. Francisco tinha repúdio, aquele odor de uma carne em decomposição, eram irmãos tidos como uma raça maldita, então era um castigo de Deus eles terem lepra. Mas, quando ele leu o evangelho, esse mesmo evangelho, ele percebeu que ali era Cristo. E se ali era Cristo, ele precisava viver a experiência, que ele relata nos escritos, de o fel se transformar em mel, o amargo se transformar em doce. Então, ele se aproxima daquele irmão leproso, com muita dificuldade, com uma luta interior muito grande, mas, quando chega diante daquele homem, ele tem certeza que ele está diante de Cristo e beija a face decomposta do irmão. E relata que aquilo que era o odor de uma carne em decomposição se transformou para ele a maior fragância que ele já tinha, do perfume que ele já teria experimentado na vida. Porque ele mergulhou no mistério de uma forma tão profunda que até os sentidos entraram dentro daquela experiência. Então, Pedro, quando a gente escutou isso da vida de Francisco, através dos irmãos da toca de Assis, na época, aquilo a gente sentiu. É isso. É isso que o nosso coração busca. É isso que a nossa alma tem sede. Um Cristo muito distante não nos atraía ao ponto de querermos segui-lo de fato, de querer consumir a nossa vida, de querer ser seu amigo, de querer ter intimidade com ele. Não nos apaixonava, não nos conquistava ainda. Mas um Cristo que fosse capaz, de mesmo sendo 100% Deus, também ser 100% homem. Porque no Getsemane, suor sangue, ou seja, as suas veias capilares se romperam sobre as glândulas sudoríperas, porque ele entrou num estado de agonia profundo. É, estresse. E ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, aquele mesmo Cristo de 2 mil anos atrás, ele ser capaz de hoje, não só há 2 mil anos, mas hoje, também sendo 100% Deus, mas também sendo 100% homem, trazer para si toda a dor da humanidade, sentindo fome como você sente, sentindo sede como você sente, sentindo desprezo, a humilhação. Isso é fascinante. Esse Deus, se ele for capaz de, por amor à humanidade, sentir na sua carne, como um outro ser humano sente, todas essas dores, é impossível não amá-lo. É impossível não se apaixonar por ele. É impossível não ser conquistado. É impossível não querer seguir. É impossível não querer consumir a sua vida. Então, nós queríamos saber. Será que ele é Emmanuel? Será que ele é Deus conosco? O verbo encarnado? Então, um dia, andando na rua, esses sete jovens passavam, passamos por um irmão jogado na calçada, defecado, urinado, vomitado, agonizando. Aquela situação realmente de muita dor, de muito sofrimento. Mas nós tínhamos compromisso. Passamos reto. Quando andamos cem metros, olhamos uns para os outros e falamos assim, mas não é Jesus que nós queremos encontrar, que os nossos olhos querem ver, que as nossas mãos querem tocar. Vamos voltar? Vamos. Voltamos. Sentamos com ele. Ele foi ali de uma forma muito simples, do jeito que é Cristo, silencioso, simples, profundo, foi se ajeitando ali no chão, olhou nos nossos olhos, a cada um de nós, e nós perguntamos, a primeira pergunta que a gente fez para ele foi qual é o seu nome? E ele respondeu, Emmanuel. Aí realmente é uma confirmação, além, né? É, foi a grande resposta da nossa vida. Ali a gente diz que, na verdade, o Emmanuel nos encontrou, não fomos nós que encontramos o Emmanuel. O Emmanuel nos resgatou, foi o primeiro irmão resgatado pela obra Lumen, foi o primeiro acolhido, mas, na verdade, a gente hoje tem a convicção de que nós é que fomos acolhidos por ele, nós é que fomos resgatados, nós é que fomos achados, muito mais miserável que o Emmanuel, éramos nós. naquele dia, Pedro, a gente brigava quem ia beijar os pés dele. Na calçada, as pessoas passando, as pessoas diziam, saiam daí, meninos. Naquele mesmo dia, vocês já estavam mergulhados, assim, nesse sentido, né? Ah, quando ele falou, Emmanuel, e a sede que o nosso coração tinha de encontrar, né? Então, é, a gente, nós não tínhamos dúvida, Deus estava conosco, né? E isso é uma coisa extraordinária, jovens de 15 anos, estavam vendo Deus e a gente se sentia indigno. É claro que é uma presença passiva, né? A gente já sabia disso, pelo relato dos santos, de Santo Antônio, de Padre Pio, de Santa Tereza de Calcutá, de Santa Dulce, e de tantos e tantos outros, São Vicente, Felipe Neri, Dom Bosco. A gente sabia que era uma presença passiva. Não é que tudo que ele fala e faz é Cristo fazendo, mas, de fato, como o Evangelho afirma tão bem, de forma tão consistente, né? Repete quatro vezes. Foi a mim mesmo que o fizeste. Então, era Cristo ali. Então, a gente se sentia indigno até de estar diante dele. E a gente beijava os seus pés com um sentimento de gratidão profunda por Cristo ser Cristo e por nós estarmos tendo a oportunidade de estar diante dele, de beijar os seus pés. Agora sou eu, agora sou eu, agora sou eu. E como é que ele reagiu diante disso? Ele, enquanto um irmão em situação de rua, ele ficava profundamente impactado, né? Ele dizia alguma coisa? Não, muito silencioso. Deixava beijar? Como era isso? É, muito silencioso. Ele entendeu, é isso que eu estou querendo dizer, ele entendeu que vocês estavam ali contemplando o mistério de ser Cristo nele, né? É, eu acho que ele entendia. Apesar dele ser um indivíduo totalmente, não sendo Cristo, mas era o mistério evangélico como diz Jesus, né? É como o cardeal Frei Raniero Cantalamess, o formador da Casa Pontifícia, diz. Ele que foi formador de São João Paulo II, do Papa Bento XVI e hoje do Papa Francisco. Ele relata a primeira experiência que ele teve com o Jesus abandonado, com o Jesus crucificado no pobre. Ele diz assim, era de tirar o fôlego. Ele diz assim, eu escutava no meu coração Jesus dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. E aí, o cardeal Frei Raniero Cantalamess diz, o pobre é Jesus que caminha incógnito pelo mundo, esperando que dos nossos olhos caiam as vendas e da nossa boca sai a exclamação, é o Senhor. Então, foi isso que aconteceu conosco, né? Daí, depois daquela experiência, a gente sabia que a gente não podia largar o Emmanuel ali, a gente não podia deixar Jesus na calçada, né? Você imagina, se a sua mãe estivesse hoje dormindo com os ratos e com as baratas, estivesse se prostituindo por uma pedra de uma lasca de craque, estivesse comendo do lixo, você iria ficar indiferente a essa situação? Claro que não. Exatamente. E se o seu Cristo estiver? Exatamente. Mas o Lumen não tinha nenhuma casa, né? Era um grupo de jovens que os jovens entravam e saíam. E assim, a gente estava naquele movimento, inclusive, de sair também. Você já tinha uma casa, então? Nessa ocasião? Não, nós levamos para a Toca de Assis. Ah, é verdade. Você falou, é verdade. Nós levamos para a Toca de Assis. E eles acolheram de boa? Eles acolheram. Graças a Deus, eles acolheram. E eles levaram para o HGF, para o Hospital Geral de Fortaleza, porque o Emmanuel estava realmente agonizando. E os médicos disseram, no dia seguinte, que a vida do Emmanuel tinha sido salva, que pouco tempo na rua seria fatal para o Emmanuel, porque ele estava com pneumonia, tuberculose. Então, você imagina a alegria daqueles jovens de 15 anos quando descobriram que uma vida foi salva. A primeira vida salva. O primeiro irmão resgatado das ruas acolhido. Anos depois, depois de muitos anos, os bispos, a igreja nos fizeram entender que aquela experiência foi a experiência da graça fundante originária do carisma. Porque a igreja diz que um carisma nasce quando Deus se revela através de um mistério da vida de Cristo. E foi exatamente esse mistério do verbo encarnado, do Emmanuel, Deus conosco, de Mateus 25, que Cristo desejou se manifestar para nós. então o nosso carisma ele nasce através dessa experiência com esse mistério e tem a missão de tornar Cristo mais amado e mais conhecido através do anúncio desse mistério. Então todas as casas de acolhimento e os centros sociais que hoje são 45, nunca imaginaríamos que um Emmanuel se tornariam 45 casas, que estaríamos em 20 cidades, que mais de mil Emmanuel seriam acolhidos todos os anos nunca. Caramba, tudo isso? Nunca isso passou pela nossa cabeça nem nunca isso foi um planejamento humano nosso. Até hoje continua não sendo. Até hoje a gente acha isso sobrenatural, a gente acha isso impossível. A gente não planeja. Se fosse natural não estava... Não, não é humano. A gente tem plena consciência disso, que isso não é elaboração humana, não é idealização humana. Ainda mais com um jovem de 15 anos, como é que vai ter esse tipo de contemplação? não era samaritano. Não, nenhum. Por isso que a gente diz que o fundador é o Emmanuel. A experiência lembra muito a passagem do Bom Samaritano, quando aquelas pessoas passavam pelo irmão jogado na rua, tinham outros compromissos, mas um deles para e leva para a hospedaria e ele é acolhido. Mas na nossa experiência é o inverso. o protagonista não é o Bom Samaritano. O protagonista é o homem jogado na calçada. O necessitado. Porque foi ele que nos salvou. Diferente do Bom Samaritano, que salvou o homem jogado na calçada, aqui não. Aqui fomos nós que fomos salvos. Onde nós estaríamos hoje se o Emmanuel não tivesse nos encontrado? O que seria de nós se o Emmanuel não tivesse nos achado naquele dia? Então, é muito profundo porque a gente vê que naquela experiência, Pedro, a gente encontra todos os elementos do nosso carisma. E é o que a teologia dos carismas diz. Todos os elementos estão ali na natureza, na identidade. Por exemplo, a comunhão de carismas. É uma coisa que as pessoas perguntam. Mas por que vocês têm tão forte isso da comunhão de carismas? Está ali. É na origem. Sem a toca de Assis, nada daquilo teria acontecido. Não é porque é a toca de Assis. É porque hoje é o xalom, é a fazenda da esperança, é a canção nova, é a obra Rainha dos Anjos. E são tantos carismas irmãos, queridos, e que nós nos sentimos necessitados deles. Porque lá, na nossa natureza, na nossa identidade, Deus quis nos criar assim, necessitados dos outros carismas. Assim como a gente encontra a alegria, a fraternidade, a evangelização dos jovens, que eram os nós, dos pobres, que era o Emmanuel, irmão em situação de rua, evangelização da sociedade, porque muitas pessoas passavam e diziam, saiam daí, é um cachaceiro, é um vagabundo. E quanto mais elas diziam isso, mais a gente tinha certeza que ali era o crucificado. Mas elas foram evangelizadas também. Que ainda eram humilhados e escarnecidos. das famílias, porque uma mãe de um dos jovens foi quem nos ajudou a levar o Emmanuel até a Toca de Assis. Então a gente encontra ali tudo, as fontes de espiritualidade, é muito profundo isso. Acho que é por isso que os bispos, quando exercem o pastoreio sobre os carismas, a grande preocupação deles é resguardar a origem, o zelar pela identidade, pelo ponto de partida, porque realmente tudo está ali. Senão se dissolve, a memória precisa ser preservada para que o carisma continue sendo repetido. Mas a igreja, curiosidade, a igreja, quando quer saber oficialmente a história do lume, ela precisa e ela pede que se identifique um fundador ou não tem a sua obrigação? Ou vocês dizem, não, o fundador é o Emmanuel? Ou isso é uma experiência mais mística da história? Os bispos sabem, a gente apresenta para os bispos, é claro que precisa haver essa identificação, mas no nosso caso a gente, vamos dizer assim, para a sociedade, para a humanidade, a gente apresenta dessa forma. Mas é claro que para a igreja, sim, embora nos estatutos não precise colocar nomes e etc. Não precisa ter um fundador, dois pontos, fulano de tal? Não, os bispos sabem. Para que exista a comunidade? Os bispos precisam saber e eles sabem, eles acompanham, inclusive participaram do processo nosso de entendimento de tudo isso e etc. E aí não é o Emmanuel que está escrito ali nesse... É, não está escrito nenhum nome. Ah, não está, é essa curiosidade, entendi. Não, não, escrito não. Entendi. Não está escrito não. Ou pode ter mais de um fundador? São cinco jovens que fundaram. Pode ser assim também? É uma pergunta mais técnica, mas é só porque eu fiquei curioso. É, na realidade, o discernimento da comunidade é que naquela ocasião, falando assim de fundação carismática, havia um fundador, havia um cofundador carismático e depois uma outra cofundadora carismática nasce essa cofundação, que foi quando as casas começaram a ser abertas. Então, uma jovem que começou a viver essa experiência, a comunidade identificou nela uma cofundação carismática. Então, não é que os sete tem a fundação ou a cofundação carismática. Enfim, tudo isso foi um discernimento junto com a igreja, muito bonito mesmo, assim, onde a comunidade participou, vivenciou, assim, todo esse processo junto, né? Talvez seja chatíssimo, quer dizer, esses pormenores, assim, não, não, acho que é condução do espírito mesmo, Pedro, porque é uma experiência um pouco diferente, mas que a gente não faz nada sozinho, a gente sempre pede a condução da igreja, dos nossos bispos e os parocos também, a gente tem um chamado muito forte de estar dentro das paróquias, assim, essa vida paroquial é muito forte, assim, para o nosso carisma. Então, os parocos também nos acompanham, são muito próximos, assim, né? Toda ação de evangelização que a gente faz é muito junto com os parocos. Eles escolhem o nome da casa, eles escolhem o nome do centro social, e eles participam, eles expressam aquilo que, na região paroquial, eles sentem como necessidade, como um apelo para aquele momento. qual é a realidade de mais sofrimento, qual é a realidade de mais dor que eles gostariam que nós trabalhássemos, né? Então, são pastores próximos também que nós identificamos, assim, uma paternidade, um pastoreio, toda a nossa condução também, sabe? Como é que foi nesse começo a experiência de chegar a um ponto e dizer nós precisamos de uma casa? Como é que vocês chegaram a nossa primeira casa? Foi assim, em 2012, porque nós não sabíamos que ali tinha nascido um carisma, né? Sim. A gente começou a perceber uma grande mudança no Númen, naquilo que era um grupo de jovens se transformou em uma comunidade, nas suas estruturas, no desejo de consagração, né? Que não tinha antes, uma vida de oração mais intensa, a santa missa diária, uma vida sacramental mais intensa, mas nós não entendíamos que, ah, no ano 2000 ali nasceu, não, né? Então as coisas foram acontecendo, mas em 2012, foi um momento muito histórico e foi quando nasceu a primeira casa, foi quando nós tivemos um reencontro com o mistério cristológico. Nós estávamos ali na Praça dos Leões, do lado ali da Praça do Ferreira, e logo depois de um domingo de manhã cedo, logo depois de comungar, nós recebemos Jesus e fomos impelidos ali de ir para a porta da igrejinha do Rosário, que fica ali na Praça dos Leões. Porque logo depois da missa, ia ter uma adoração com eles, a gente enchia aquela igrejinha do Rosário de irmãos em situação de rua e fazia uma adoração com eles. Então a gente já ficou ali na porta da igreja querendo olhar para eles onde eles estavam porque ia ter a adoração. E tinha um deles do outro lado da praça que estava dentro de um carrinho de lixo, coberto de lixo, que nos olhou. E aquele olhar, do outro lado da praça, nos encontrou. E ali parecia que caía as vendas de novo, porque a gente ainda não tinha entendido bem o que era. Não tinha casa, não tinha nenhuma missão. O Lumen, ele tinha mudado a, vamos dizer assim, a sua essência, mas ainda não tinha tomado posse dela, sabe? Vocês ajudavam o pobre e encaminhavam para outros lugares. Isso. E de forma muito, assim, ainda, vamos dizer, ainda tentando entender quem nós éramos. mas ali foi uma bomba que explodiu dentro de nós. A partir dali, daquele reencontro, nós passamos aí todos os dias para a rua no desejo de encontrar o Emmanuel de novo, porque nós fomos encontrados ali por ele. E tem até uma mensagem do Santo Padre, do Papa Francisco, que nos enviou na ocasião de um dos encontros com Deus tem jeito, em 2017, que ele nos diz assim, se vocês desejam verdadeiramente encontrar Cristo, vocês precisam encontrá-lo no corpo chagado dos pobres, como uma resposta à Sagrada Comunhão recebida. É incrível, porque foi exatamente isso. Tínhamos acabado de receber a Sagrada Comunhão e assim, então, o encontramos no corpo chagado dos pobres. É uma presença que não substitui a outra para nós. mas ali, Pedro, naquela convivência diária, de estar ali um pouco mais maduros, já não mais com 15 anos, mas ali já com os seus 27 anos, com um pouco mais de maturidade humana também, ou seja, ali é a pedagogia do espírito. Ali Deus, acho que dizia, agora vocês estão preparados para abrir uma casa. Então, ali nasceu uma casa naturalmente, porque aqueles irmãos pediam acolhimento, e o que a gente ia fazer, e já não tinha mais vaga. E eram muitos, e cada vez mais pedia. Como? Onde foi essa casa? Como é que nasceu? Nasceu no Jacarecanga, padre Nacélio, padre muito querido, que hoje a gente está com ele na Madonina, deu grapa na calcaia. Ele já era um padre próximo e a gente falou para ele desse desejo. Ele era vigário paraoquial no Jacarecanga, do padre Bizerra, que ainda é nosso paráculo lá, e ele nos ajudou a procurar uma casa. Então nós procuramos, a gente na verdade achava uma casa, achava outra, levava ele para ver. Aí ele dizia, essa não é, levava de novo, essa não é, aquilo que eu lhe disse, que a gente sempre vai fazer, vai tentando fazer, sempre em comunhão com os paráculos. E ele escolhia mediante o que? O tamanho? Não, ele olhava e dizia, não, essa não é, essa não é ainda. Ele não sentia que era aquilo. Aí teve uma no dia 4 de outubro, dia de São Francisco, que nós encontramos a casa e a gente tinha certeza que era aquela, mas tem que trazer o padre. Mas e se ele disser que não é essa? Meu Deus, é essa. Aí não dissemos nada, trouxemos ele. Quando ele entrou, ele disse, quando ele entrou, ele disse, é essa e o nome dela é São Francisco. Então ali nós inauguramos logo depois, começamos com uma casa de passagem, os irmãos passavam o dia lá, mas depois de um tempo já virou casa de acolhimento. A princípio, a acolhida inicial, eles ficavam 30 dias e nós iríamos mandar para outros carismas. Mas um mês depois que nós abrimos essa casa, o padre Renato, que era outro padre assim, muito, muito querido, fundador da Casa do Menor, São Miguel Arcanjo, do Rio de Janeiro, nós o conhecemos por conta do Com Deus Tem Jeito e do Céu, padre Renato que era. Eu sou do Rio, saber se eu estou lembrando desse nome. Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Ah, tá. É um pouco mais longe. Ele veio como um padre voluntário da Itália para o Brasil, se tornou pároco ali em Nova Iguaçu e fundou a Casa do Menor quando uma criança foi baleada na porta da casa dele. Ele disse que escutou Jesus falar com ele, né? Até quando você vai permitir que eu morra assim? Então ele começou a acolher crianças da rua, né? Essa é a Casa do Menor. Você tem que trazer ele aqui. É impressionante como nascem os carismas assim, né? É. Pessoa de Deus. Deus fala, é aqui e agora. E tem uma regência, uma sincronia, uma coisa impressionante que Deus faz, né? É uma perfeição. O tempo certo para cada coisa. E o padre também confirmou que vocês tinham confirmado que era a casa certa, né? Então aí o padre Renato, Pedro, nos convidou para assumir uma casa que ele tinha na Apacatuba. Essa foi a segunda. Porque a gente ia fazer a acolhida inicial como se fosse uma triagem, mas para mandar para onde? A gente já mandava para os outros carismos, mas tinha um limite. E aí ele um dia chegou para a gente e disse, vamos ali na Apacatuba que tem um sítio lá que vocês vão assumir. E aí a gente disse, não padre, a gente não tem condição, a gente não está dando conta direito nem dessa primeira. E é assim até hoje que a gente fala. E já estava com uma outra, então. É, e logo depois veio a segunda. Um mês depois. Vocês estavam alugando, né? Alugando. A primeira era alugada. Isso. Hoje vocês têm imóvel próprio? Comodato próprio é muito raro, né? É. Porque é difícil, mesmo o xalão, é muito difícil nas missões de ter imóveis próprios, né? Porque vive da providência. Vocês também contam com ajuda, providência, comunhão de bens? É, toda a providência do Lumen de fato é providência. É assim. Nós não fazemos convênio nenhum com prefeitura, nem com estado, nem com governo federal. Não pegamos auxílio, bolsa, de nem absolutamente nenhum acolhido. Acho que a Camila tinha dito isso. Não cobramos nada de nenhum familiar, de nenhum acolhido. Então, realmente, é providência mesmo, né? Todas essas 45 casas. Mas, então, padre Renato, a gente foi por educação, porque ele insistiu, mas a gente tinha certeza que não ia abrir. E no caminho ele ia falando, ia conversando, ia dizendo, e eu, meu Deus, a gente não tem como abrir. Vamos lá, né? Assim, tá chamando, a gente não. Mas aí, quando chegou lá, que a gente viu aquele espaço extraordinário, três casas, né? Que não estavam funcionando, aquele verde, aquela serra, e um lago bonito, e a piscina, e espaço, e um lugar que a gente já via a capela. Aí, nós dissemos para ele, padre, sozinho a gente não vai abrir, mas se for em comunhão com o senhor e com a rainha dos anjos, a gente abre. Então, a gente abriu a segunda casa numa comunhão de carismas, junto com duas outras comunidades, que a gente foi vivendo junto ali uma comunhão. Aí, logo depois, veio a terceira, que também foi a casa do menor. Sempre a nossa humanidade relutando, Pedro. Até hoje é assim. Cada convite que vem de um padre, de um bispo, a nossa resposta humana, logo, vai dizer que não temos condição, não podemos. E talvez seja um bom ato de humildade, de abandono em Deus, ele que providencia. É. Quer dizer, não, não, eu me viro consigo, é um pouco menos unido, abandonado nas mãos de Deus. Sim, sim. É claro que existem, tudo é possível, mas talvez exista um mistério que passe por essa atitude também, esse reconhecimento de vocês. E aí, eu te interrompi. Não, então, assim as casas foram surgindo, né, os bispos foram fazendo esses convites, né, especialmente através do Encontro com Deus tem Jeito, né, acabou acontecendo, assim, esse chamado missionário, Enquanto com Deus tem Jeito nasceu em 2016, no ano da misericórdia, quando o Cleto da Canção Nova, um grande irmão também, nós o convidamos para dar uma formação aqui. Reunimos, então, 200 irmãos em situação de rua, falamos do Cristo abandonado para ele, né, de Jesus crucificado ali, daquela presença que ele podia abraçar Jesus, então ele realmente fez uma experiência muito profunda, muito impactante, né, ele chorava e pregava ao mesmo tempo, ele não sabia mais o que fazia, se ele pregava ou se ele chorava, porque ele saía beijando e abraçando todos aqueles irmãos, assim, ele voltou para a Canção Nova em Cachoeira Paulista, muito impactado, né, e aí nós conversamos e falamos, Cleto, vamos fazer um aí, uma experiência dessa aí, e aí fomos na Fazenda da Esperança, porque ele tinha uma formação para dar para os irmãos acolhidos, e aí lá, aquele dia, conversamos com o Frei Hans e com o Nelson, os fundadores da Fazenda, e perguntamos, olha, estamos em 2016, ano da misericórdia, que tal a gente fazer uma experiência assim, de trazer irmãos das Cracolândias, das ruas de São Paulo, do Vale do Paraíba, de outras cidades aqui, para viver uma experiência, tem um ginásio ali perto, a gente apontou um ginásio que a Fazenda tinha lá perto, e o Frei Hans e o Nelson disseram, olha, semana passada nós estivemos com o Santo Padre, e tudo que vocês estão falando foi o que ele nos disse, então nós vamos fazer esse encontro, mas não vai ser no ginásio não, vai ser aqui dentro da Fazenda da Esperança de Pedrinhas, porque para Jesus abandonado, nós temos que dar o melhor, eles disseram, e aí foi a gente que ficou com medo nessa hora, porque como é que a gente vai levar irmãos da Cracolândia para dentro de uma fazenda que tem cento e tantos irmãos acolhidos, eles vão entrar com crack, com pino de cocaína, com baseado de maconha, isso pode derrubar a experiência ali dos outros, mas de fato não tivemos absolutamente nenhum problema, já foram 14 edições desse encontro rodando pelo Brasil inteiro, e naquele dia vários irmãos foram acolhidos, a Fazenda da Esperança abriu as portas, Betânia, Padre Pio, e tantos e tantos outros carismas ali daquela região do Sudeste, acolheram os irmãos, a gente, o Papa Francisco teve ciência, mandou uma carta assinada a punho, foi bem assim... Que coisa boa! Foi bem despretensiosa essa questão da carta, porque nós escrevemos uma carta de 10 páginas para ele, mas não tivemos nem a ousadia de mandar para Roma, porque a gente não sabia nem para onde mandar, para quem mandar, uma carta de 10 páginas, a gente sabia que ele não teria tempo de ler, então a gente fez a carta por fazer e deixou assim, dentro da mochila, e aí um dia, perto desse primeiro encontro com Deus Sem Jeito de Pedrinhas, eu estava do lado de um padre ali da Fazenda de Pedrinhas e sentimos de entregar a carta para ele, Padre Christian. Aí eu falei, Padre, o senhor pode ler essa carta? É meio longa. Posso? Aí no dia seguinte ele entrou em contato e disse, meu filho, eu li a carta. Posso mostrar para o Nelson? Pode. Aí o Nelson... Edwin, li a carta de vocês. Posso mostrar para o Frei Hans? Claro. E foi passando. Aí, olha, tem uma coincidência, a gente tem uma audiência com o cardeal Dom Damasceno amanhã, podemos mostrar a carta? Claro. Aí ligaram depois da audiência, olha, tem outra grande coincidência, o cardeal está indo amanhã para o Vaticano, ele tem uma audiência com o Santo Padre para introduzir a imagem de Nossa Senhora Aparecida nos Jardins do Vaticano e ele gostou muito da carta e quer levar pessoalmente, entregar nas mãos do Papa. Só que ele quer que vocês mudem a carta, que vocês coloquem um parágrafo pedindo uma mensagem e resposta do Santo Padre. Aí eu falei, ah, Nelson, mas aí é muita pretensão, né? A gente só queria agradecer, vai pedir para ele responder ainda? Aí ele disse, mas é um pedido do cardeal. Aí eu falei, ah, então desculpa. Então pedimos a resposta e de fato ela chegou. Ele, no dia de São Francisco, ele envia essa carta, nós a recebemos nas escadarias ali da Catedral de São Paulo, junto com inúmeros irmãos em situação de rua, uma carta assinada a punho e depois em vários outros encontros ele envia de novo essa mensagem, né? Aquele primeiro encontro eram 60 carismas que se uniram. Hoje já são 500 carismas, grupos, movimentos, novas comunidades pastorais. Em São Paulo? No Brasil todo, né? Porque nós fizemos a edição no Rio Grande do Sul, fizemos no norte do país. Caramba, eu não tinha ideia que era tão grande assim o movimento. Já aconteceu na Argentina, em Portugal, no Nordeste, em algumas cidades, em Minas Gerais, enfim. É um encontro itinerante, né? Ele vai acontecendo em vários lugares e vai gerando essa experiência com Jesus abandonado, com Emmanuel. São muitas pessoas que vão fazendo essa experiência. Outros carismas também, né? Que tem outros chamados, mas que fazem aquela experiência pessoal com Jesus crucificado também. Depois, a partir dessa experiência, as suas comunidades abrem casas, iniciam projetos, né? Então, graças a Deus, são muitos frutos, né? Mas é uma comunhão de carismas. É inspirador. Vocês pensam em também fazer, fora do Brasil, esse trabalho de ter o homem? Fizemos na Argentina e em Portugal esse encontro. Mas tem um local fixo de vocês? Temos na África. Com irmãos? Ah, já tem. Temos na África, é. Em Guiné-Bissau. O que é que levou vocês aí? Um bispo nos convidou, Dom Pedro, uma comunhão de carismas com a Casa do Menor, com o Padre Renato. Veio o convite, nós relutamos. E aí, um dia, na pandemia, nós estávamos numa reunião online. Estávamos nós, o Padre Renato e o Dom Pedro. Quando ele disse, olha, já fiz o orçamento da construção da Casa de Vocês. Era tanto. E aí, nós e o Padre Renato decidimos que a gente ia tentar dividir para tentar focar melhor ali na arrecadação para aquilo. Eu lembro que eu até falei para Dom Pedro assim, Dom Pedro, a gente vai mandar de muito pouco em pouco, ainda mais que é em euros, né? Na época estava sete a diferença. Aí ele disse, meu filho, eu vou rezar e vai dar certo. E é muito santo o Dom Pedro era. Ele falou isso num sábado de manhã. E aí a gente ficou pensando, mas o que fazer? Porque o Padre Renato ia conseguir da Itália, em euros, né? Aí eu mandei mensagem para a única pessoa que a gente conhecia, uma pessoa que tinha ligado na Canção Nova, dizendo que queria ajudar alguma obra. A Canção Nova nos indicou. Eu vou ligar para aquela pessoa, do Rio de Janeiro, inclusive. E aí eu falei, olha, tem uma casa que precisava ser construída, assim, assim. Aí ele ia doar uma parte pequenina, e na segunda-feira ele me ligou e disse, olha, eu e meu pai resolvemos que vamos doar a parte inteira. Na segunda-feira mesmo, ele enviou tudo. Eu liguei para Dom Pedro e falei, o senhor rezou mesmo. Porque já foi tudo para ir, Dom Pedro. Ele depositou diretamente lá na conta lá da diocese de Bafatar todo o valor que precisava. Uma semana depois, Dom Pedro morre de Covid. E se não tivesse acontecido aquela doação, nós não estaríamos na África hoje. Porque com a morte de Dom Pedro, nós não teríamos dado prosseguimento. Então, mais uma vez, a mão de Deus de uma forma absurda. E no tempo exato, né? Foi a última obra que ele fez. E a gente só construiu porque a doação já tinha sido feita. Porque com a morte de Dom Pedro, que foi quem nos convidou, a gente não iria mais. Mas como a doação já tinha sido feita, e a gente não podia devolver, mesmo a diocese sem um bispo, depois veio o padre Lúcio, maravilhoso, administrador diocesano, que deu todo o apoio e nos ajudou na construção. Então, a casa foi construída e nós estamos lá. Uma região muito necessitada. Crianças que nascem com deficiência física, mental, as pessoas acham que é um castigo de Deus Irã. Então, elas são sacrificadas. É um muçulmano lá? Isso. Ah, deve ser. É por isso. É. Então, a gente... Graças a Deus, estamos ali, né? Junto com a casa do menor. É uma experiência incrível. São quantos irmãos daqui que foram pra lá? Nós temos dois missionários da casa do menor e dois do lúmen. Nós temos quatro missionários que moram lá cuidando desse trabalho hoje. E dá certo? Quatro pessoas só dão conta? Dão conta. Hoje, sim, né? Porque depois acaba contando com outras pessoas de lá pra ajudar. Também, também. Muitos vão fazendo experiência também. Exato. É, eu imagino que seja isso, né? A gente vai a um local e faz um foco, um ponto. Depois conta com também pessoas que queiram se aproximar e se identifiquem com a obra, com a ideia, com a filosofia. É o que vem acontecendo nas missões também, né? Assim, o que a gente tem visto. Hoje, nós estamos em algumas outras dioceses. E é exatamente o que a gente vê. Que nós vamos pra aquelas cidades não só pelas pessoas que estão à margem, né? As crianças, as pessoas. Mas também os jovens, os casais, as famílias que precisam encontrar o Emanuel. Estamos lá por isso também. Sim. Na nossa primeira missão, que foi João Pessoa, fora de Fortaleza, a gente conversava com o Andrei, fundador da Comunidade Fraterno Amon, grande irmão também, e eu lembro que eu dizia assim pra ele, Andrei, mas eu não vejo sentido pra quem sair de Fortaleza se Fortaleza tem tanta coisa. Tem tanto irmão pra evangelizar, tem tanto jovem. Será que não pode entrar uma presunção aí de querer expandir? Ficamos com esse receio. Aí ele disse, olha, quando um carisma ele é autêntico, ele não é pra uma cidade. Ele pode ser pro mundo. E se existir alguém em algum lugar do mundo que nasceu com esse carisma e não descobri, a culpa é de vocês. Então quando ele falou isso, então nós vamos. E de fato, quando a gente chegou em João Pessoa e começamos a falar do carisma ali pra aqueles jovens, antes de abrir a casa que nós temos lá, aqueles jovens nos olhavam com brilho no olhar e diziam assim, meu Deus, onde vocês estavam? porque nós estávamos buscando exatamente isso. Não é porque é melhor ou pior. Claro que não. É porque é o carisma que tinha dentro deles. Então já pensou se a gente não tivesse ido? A gente está nessas cidades, nessas missões, também por esses jovens, por esses casais, por essas famílias que tenham identificação também com esse carisma. Mas eu acho que, justamente frisando de novo aquilo que eu falei antes, é saudável a desconfiança. será que eu seria presunçoso em pensar que a gente deve espalhar? Ou é uma ganância? É uma vaidade? Isso é uma coisa que a gente trabalha todos os dias, sabe, Pedro? Para a gente nunca cair nessa tentação da verdadeira motivação. Sempre arder no nosso coração. Nós só podemos abrir um projeto, um grupo de oração, uma missão, uma casa de acolhimento, um centro social, se for 100%, 100% por amor àquelas pessoas e não por amor ao lúmen. Por expansão, unicamente. Não pode ser por amor ao lúmen. Nem 1% por amor ao lúmen. Não pode ser 99% por amor aos pobres e 1% por amor ao lúmen porque nós amamos o lúmen e queremos que o não. Mesmo que seja algo legítimo, mas não é o foco. Não pode, não podemos. Porque aí nós vamos contaminar a verdadeira motivação, que é Cristo, que são aquelas pessoas que precisam ser encontradas. Então, todo dia, a gente sempre faz essa reflexão dentro da comunidade. Para que ninguém, ninguém, pense em querer começar qualquer coisa que seja. Convidar uma pessoa para vir para o grupo. Eu quero convidar aqueles jovens para fazer parte desse grupo. Tem que ser por amor àqueles jovens. Não porque eu quero que o grupo tenha mais membros, mas porque eu amo àqueles jovens, porque eu quero que eles sejam amados, porque eu quero que eles sejam evangelizados, porque eles precisam é que eu vou evangelizá-los. Não é por amor ao meu grupo de oração, porque senão você... É como São Paulo diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres e ofertasse o meu corpo às chamas, se não tiver amor, de nada valeria. Porque corre o risco de eu associar o meu nome ao nome da minha comunidade, ao nome do lúmen. Então, não é por ele, é por mim. Isso é um risco muito sutil que nós todos os dias precisamos rezar muito para sempre purificar essa motivação. É sutil, porque eu posso desejar apresentar Jesus para alguém ou dizer na minha comunidade é bom porque tem a capela, a Adoração Santíssima, 24 horas. Passa aqui no Shalom, na Maria Tomás, pode a hora que você quiser e alguém... Mas qual é a minha motivação se é justamente essa? Eu quero te apresentar Jesus que talvez você ainda não conheça ou são outras? Tipo, você vai gostar da casa e pronto, né? Sim, e claro que nunca nenhum de nós deve cair, né? Assim, acho que eu preciso até reforçar isso, né? Por todos que estão aí assistindo, participando, de que nós nunca devemos julgar os outros, né? Ah, então alguém pode... Isso é uma auto-reflexão que nós fazemos, né? Mas faz muito sentido. A gente não pode fazer uma reflexão para os outros. Ah, será que aquela comunidade, a motivação é sincera ou não? Nem dá para saber. Aí é um julgamento, é um pecado gravíssimo da nossa parte. Pois é, nem dá para saber. Mas fazer uma auto-reflexão realmente é muito bom. Mas existem, pelo que me parece, mais de uma realidade. Duas, talvez. Que é a ação de auxílio e de resgate do pobre e a evangelização que nem sempre passa por aqui. Então, eu posso chamar um jovem que não está na rua que... Sim, sim. Mas, não, você quer vem participar do grupo, vai ser uma experiência boa, então você está evangelizando a pessoa de outra maneira. É. E, a partir dali, depois essa pessoa pode se tornar um agente que participe, que ajude também aos pobres. É. Os destinatários da nossa evangelização principais são os jovens e os pobres. E o nosso carisma ele é chamado a gerar o encontro. O cerne dele está aí, em gerar o encontro. Então, os jovens sem os pobres, a nossa evangelização não é isso. E os pobres sem os jovens também. Então, os jovens que eu falo é toda a humanidade, mas, assim, realmente de fato está muito forte neles, mas tem muitos casais, famílias, que vêm também. Mas, é gerar o encontro entre os dois. A gente diz que é o encontro do ressuscitado com o abandonado. Porque, quando eu toco no abandonado, o ressuscitado toca na minha alma. Aquilo que aconteceu quando nós fizemos a experiência com o Emmanuel. Primeiro, porque é uma experiência com a pessoa de Jesus, não é uma experiência social. É uma experiência com o Cristo, que transforma a minha vida. como mudou a vida de Tomé quando ele tocou nas chagas de Cristo. Ou como mudou a vida de Francisco quando ele beijou o leproso. Então, é de fato uma transformação de vida. Onde as pessoas que fazem uma experiência autêntica com o Emmanuel, elas não são mais as mesmas. E não uma experiência isolada só ali, agora com os pobres. Mas isso gera uma nova forma de olhar para o mundo. Quantos casais nos procuram com problemas? E a gente pergunta assim, a gente leva para uma casa, oferece a experiência com Jesus abandonado no irmão, eles entendem o mistério, eles entendem o movimento de Cristo que quanto mais abandonado, quanto mais desprezado, quanto mais sofrido, mais arde no coração do crucificado o desejo de se fazer carne ali. Mas como o Cristo é o mesmo, o ressuscitado é a mesma coisa. Quanto mais miserável de Deus, quanto mais distante de Deus, quanto mais difícil ele for, mais arde no coração de Cristo o desejo de estar ali. Não encarnado, porque Mateus 25 é muito claro que se trata da carne sofredora de Cristo. E o Papa repete muito bem quando desce de comer, de beber, etc. Mas, espiritualmente, ele deseja muito mais ser presença. Então, quando uma esposa olha para o seu marido e às vezes eles nos dizem mas ele é assim, ele é egoísta, ele só pensa nele, a família é assim, e tem isso, e tem aquilo, a gente pergunta mas como é que Deus te ama? Deus te ama porque você é muito boa? Deus te ama porque você faz tudo o que ele quer? não. Então, como é que você precisa amar o seu cônjuge? É nesse mesmo movimento do Emmanuel. Então, é o amor récede, é o amor misericordioso que se atrai pela miséria humana. É aí que eu preciso permitir Deus amar ainda mais através de mim. Isso em todas as relações. Por exemplo, a gente vê muitos jovens que antes ficavam naquele mundo platônico ali do celular, do individualismo, do egoísmo, da indiferença, distante dos pais. Quando faz a experiência com o Emmanuel, que é uma experiência autêntica, eles olham às vezes para uma dificuldade do pai, para um limite da mãe com outro olhar. Agora, ao invés de me afastar dos meus pais, eu me sinto atraído de ir ao encontro deles. Então, eu vou beijar a minha mãe, eu vou beijar o meu pai. Quando o meu pai, eu percebi um limite dele, ele não reagiu como eu gostaria. Mas agora, eu vou amá-lo ainda mais. Ao invés de criar uma barreira, um obstáculo, ao invés de me afastar do meu mundo com os meus amigos e do meu celular, não. Se a experiência for autêntica, isso reverbera em todas as áreas e as dimensões da minha vida. Se foi uma experiência com o Emmanuel, de fato. Exatamente. Então, é uma grande evangelização. Ansiedade e depressão. Quantos jovens têm chegado com ansiedade e depressão? E quando eles fazem a experiência de tocar na carne sofredora de Cristo, aquilo explode dentro deles. Como que eles tanto buscavam. Tanto que a ciência hoje atesta que um ato voluntário de amor, o cérebro entende como um comportamento gerador de hormônios neurotransmissores, que são os mesmos hormônios neurotransmissores, que a sua ausência gera ansiedade e depressão, que está nos remédios que esses profissionais prescrevem hoje. Claro que eu não estou absolutizando as coisas. Existem questões biológicas, hereditárias, ambiente, mas é um fato científico comprovado. Mas por que é assim? Porque o homem foi criado assim. Para isso, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Fomos criados pelo amor, por amor, com amor, no amor e para o amor. O mais profundo da nossa essência é amar. E quanto mais gratuitamente, e quanto mais incondicionalmente eu amo, ou seja, quanto mais o outro é necessitado de amor, mais eu exerço a graça de Deus de amá-lo como Deus ama. É como uma das interlocuções de Santa Catarina de Sena, Deus Pai disse a ela, Catarina, sabe quando que eu fico mais feliz? Veja bem, amar a Deus sobre todas as coisas, mas entenda o que Deus Pai quis dizer para Santa Catarina de Sena. Quando você ama aquele que não tem nada para te retribuir, porque quando você me ama, você me ama porque eu te amo, mas quando você ama aquele que não tem nada para te retribuir, você ama como eu te amo, e eu te criei a minha imagem. Então é você encontrar a sua razão da sua existência, o sentido da sua existência. Amar gratuitamente, a recompensa já está nisso. É por isso que é tão profundo. Então os frutos são muito grandes de fato para a realidade das famílias, do matrimônio, dos jovens, da humanidade, da sociedade, da violência, porque essa experiência também me leva a querer servir, como você disse. Aos poucos, eles vão também querendo ser resposta. E claro, de uma forma muito livre, espontânea, mas vão querendo. Porque se descobriu que Cristo está ali nos centros sociais, por exemplo. nós temos centros sociais nas favelas, nas comunidades carentes. Criancinhas pequeninas, que o pai está preso, que a mãe está se prostituindo, que está jogado ali no meio daquela comunidade, que não tem acesso a nada. Então como não amá-las? Como não ir ao encontro? Enquanto é tempo. Então são tantas pessoas, nós somos dois mil voluntários hoje, são tantas pessoas que podem gastar um pouco do seu tempo ali, fazendo um reforço escolar, uma escolinha de futebol, catequese, primeira eucaristia, grupo de jovens, aula de costura para os pais. São tantas e tantas atividades que são ofertadas e que como isso impacta diretamente na violência. Porque são crianças que iriam adentrar em outras realidades, mas que porque são amadas, porque são cuidadas, porque são evangelizadas, vão se tornando jovens diferentes, que também querem amar, porque foram amados. Porque alguém, famílias, outros jovens, gastou um pouco do seu tempo por eles. Então eles viram que não são invisíveis, como eles achavam que era, e que é gerando tanta dor no coração deles, esse desprezo, esse abandono. E talvez por isso, a tal experiência de ter posto dentro da fazenda pessoas de rua que tinham drogas e poderiam, teria o perigo de afetar as pessoas que já estavam ali seguras, longe das drogas, mas é um ambiente em que as pessoas já estão se sentindo amadas porque são acolhidas, foram retiradas de uma situação de inferno que elas sabem que elas não nasceram para estar ali nem fazendo aquilo. Então talvez esse ato de amor, de acolhimento, de uma apresentação de uma nova possibilidade, de uma nova vida, faz com que elas também não queiram nem fazer aquilo que faz mal a elas, muito menos deixar que outros tenham acesso às drogas e tal. Então é um amor que vai mudando todo o estado mental, todo o estado de espírito e vai limpando, vai... Como é que eu vou dizer? Vai acalmando todas essas esferas de certa maneira, né? Então, eu também tinha lembrado dessa situação e eu não sei se eu tinha perguntado isso à Camila, mas acho que sim. Quando você lida com pessoas que não querem ser ajudadas, tem muito isso? Não, na realidade ninguém não quer ser ajudado. Na realidade eles só precisam se deixar ser amados porque, Pedro, ninguém quer dormir com rato e barata, comer do lixo, beber do esgoto, tá vulnerável a doenças gravíssimas, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, a não ser que ele tenha um problema psicológico muito grave. Mas ninguém, ninguém quer estar na rua, ninguém, absolutamente ninguém. O fato é que ele se sente tão desprezado, tão humilhado, tão ferido, tão sofrido, que ele acha, que ele pode achar que ali é o lugar dele, mas quando ele começa a ser amado, isso é transformado absurdamente, porque aí cai as vendas dos olhos dele. Quando alguém abraça ele, nem ele quer se abraçar, ele acha que não tem mais jeito, ele não se perdoa por ter feito a família sofrer, porque todos foram para as ruas por um sofrimento muito grande. A traição da esposa, a morte de um filho, a morte da esposa, não conseguiram lidar com aquilo. Muitos eram abusados dentro de casa e não conseguiram lidar, suportar aquela dor do abuso dentro de casa, então fugiram para as ruas. É tanto sofrimento, é tanta dor que automaticamente ele pensa que o que ele merece é aquilo mesmo, o lugar dele é comer do lixo, é beber do esgoto, mas no fundo é claro que não é isso que ele quer. Então quando alguém o ama, ele se depara com aquilo e aquilo começa uma transformação dentro dele. Peraí, eles estão vendo algum valor em mim, eles estão acreditando em mim, então por que eu não posso acreditar também? Então olha, eu vou te falar, não tem nenhum caso tem um caso muito bonito que a Camila inclusive viveu com a Lívia de uma irmã que ficava perto da primeira casa de acolhimento feminina que ela tinha tantos anos de rua e que ela não queria ser acolhida nunca e as meninas disseram assim, no dia que a Dona Maria resolver ser acolhida é porque nós começamos a viver o carisma. Porque se ela não quer ainda morar aqui é porque nós ainda não a amamos o suficiente para ela querer vir. E aí um dia estava chovendo depois de mil convites e ela não aceitava nenhum. Um dia chovendo ela bateu na porta vocês podem me acolher? Anos e anos e anos de rua eu fico até assim. Impressionante. Anos e anos e anos de rua. Vocês podem me acolher? E ela nunca mais quis sair das nossas casas. Dona Maria. Então foi muito bonito essa experiência que elas disseram. No dia que ela pedia acolhimento foi quando nós começamos a viver realmente o nosso carisma. Porque se ela não pediu ainda foi porque nós ainda não amamos como ela precisava ser amada. Então a única coisa que eles precisam é ser amados. Eu imagino que seja exatamente isso. Eu tenho uma experiência pessoal de um amigo de adolescência lá no Rio e teve um desentendimento com o pai que era porteiro de um prédio eles moravam num apartamentinho nesse prédio que talvez fosse o quarto do porteiro não tivesse nem uma coisa dele mesmo. E sabe-se lá porquê? Eu não sei. Ele foi posto para fora de casa com 18 anos e está até hoje. Eu tenho 44 e ele tem a minha idade. Então são quase 30. muitos anos e ele nunca mais saiu da rua só que foi como você falou eu não acredito que ninguém genuinamente prefira estar nessa situação. Apesar de que a situação dele nem é das piores eu não posso dizer que seja boa de jeito nenhum mas ele tem ajudas e tal e talvez essas ajudas acabem anestesiando e tornando aquilo menos desconfortável e ele vai ficando lá mas me parece que depois de um bom tempo a pessoa já nem acredita que possa estar em outro lugar ou mudar tudo. Só vê que já esteja meio anestesiado não, eu tenho aqui o dinheiro que a pessoa me dá eu como eu tenho onde encostar a cabeça e tal não preciso trabalhar não preciso pagar conta e fica meio assim. Essa questão de é como eu te disse essa questão de não trabalhar eu não consigo acreditar que uma pessoa ela 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 prefira comer do lixo beber do esgoto dormir na rua é não mas quando não tem essa situação de não comer lixo mas come alguma coisa que seja boa mas não é sempre que tem mas não é sempre que tem não é uma coisa certa não uma hora ou outra ela come do lixo sim não é que come toda hora mas acaba tem que recorrer existem doações mas não é sempre que tem não é toda vida não é toda hora não é todo dia a água potável sabe a segurança a saúde não tem então o ser humano ele não ali é uma dor muito grande é um sofrimento e que de fato quando ela percebe que existem outras pessoas que acreditam nela começa a transformação é inevitável e aí claro aí vem o principal que é quando ela percebe que Deus acredita nela e aí ela faz a experiência dela com o amor de Deus aí tudo de fato verdadeiramente começa a ser transformado dentro dela e a ação social não pode parar só na ajuda física ao indivíduo tem que chegar ao ponto de se falar de evangelho eu estou dizendo isso porque me lembro o padre Léo falecido da Canção Nova uma vez ele estava assistindo alguma coisa que ele estava pregando e ele falou quando a pessoa está numa situação deplorável na rua não vai adiantar você pular a etapa de falar de Jesus naquele momento para ela você tem que dar banho tem que dar comida trocar roupa dela dar algum lugar para ela dormir e depois chega-se ao ponto de agora agora vamos conversar aqui deixa eu te mostrar Jesus é assim né não adianta você chegar para alguém na rua e evangelizar de uma vez ah é não adianta eu lembro de uma experiência no asilo uma velhinha ela ela tinha um coração muito duro muito sofrido a gente tinha 15 anos de idade ali a gente aprendeu isso que você está falando porque ela estava olhando assim para a janela do asilo aí sentamos com ela assim do lado da cama ela se afastando da gente aí ela não queria conversa eu perguntei está conversando com Deus ela olhou para mim assim você acha que se Deus existisse eu estava aqui aí opa aí fiquei lá era um sábado de tarde aí ficamos lá mais uns minutos ela nada tocando uma música um violão nada depois de uma hora ela olhou e disse assim o que vocês estão fazendo aqui a gente quer ser amigo da senhora a gente gosta da senhora aí ela começou a amolecer o coração porque ela estava acostumada a bater e as pessoas iriam embora mas ela batia e a gente ficava então ela começou a amolecer o coração aí isso depois de uma conversa a gente pode tocar uma música cantamos ninguém te ama como eu para ela ela começou a chorar e puxou pegou uma caixa debaixo da cama dela pegou um texto e dizia ninguém me ama como Deus ninguém me ama parecia que ela estava perdoando o mundo ali sabe foi tão forte para a gente aquela experiência que a gente passou a semana lembrando dela outra Dona Maria semana toda pensando nela para chegar sábado e ir lá visitá-la quando chegou o bendito sábado entramos no asilo a cama dela estava vazia cadê a Dona Maria faleceu quarta-feira meu Deus faleceu mas perdoou antes de morrer mas ela só pôde ser evangelizada através daquela música porque a gente ficou uma hora sentado com ela simplesmente queremos ser seus amigos estamos aqui querendo lhe amar então sem dúvida é o primeiro passo impressionante a abordagem agora eu não consigo nem mais dizer nada que eu estou pensando nessa situação aqui porque a gente pode levar uma vida crente que está fazendo as coisas certas enquanto a gente pode estar deixando passar muita oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e de viver situações como essas de pessoas que estão brigadas consigo e com todo mundo e Deus não passa nem na cabeça dela a possibilidade de amor e de existir Deus então esse trabalho que a gente de cara chama de social mas é muito além fala de eternidade de salvação de resgate que seja físico psicológico mas é espiritual o objetivo principal é esse algumas pessoas não entendem muito o Papa Francisco quando ele repete tantas vezes Mateus 25 a passagem que ele mais repetiu no pontificado dele é Mateus 25 e fala dos pobres mas se você vê bem o que é que ele fala ele fala que é preciso tocar na carne de Cristo pelas vossas chagas fostes curados o vigário de Cristo ele está preocupado com a salvação da humanidade quando você olha o Epulão e o pobre Lázaro que foi a passagem que a igreja escolheu no nosso decreto de aprovação o Epulão o Evangelho não fala que ele era uma má pessoa como o Papa diz o contrário do amor não é o ódio o contrário do amor é a indiferença então o Evangelho não diz que ele era uma má pessoa ele se reunia com a família parecia que tinha uma família boa e festejava com a família mas ele não enxergava o pobre Lázaro na porta de casa e de fato ele foi pro inferno o pobre Lázaro foi pro céu depois ele quer voltar em casa pra avisar pra família que enxergue os pobres Lázaros mas Abraão diz olha não dá mais tem um abismo entre vocês e aí no livro A Pobreza do cardeal Frei Raniero Cantalamessa ele começa dizendo em 1998 a missão mais urgente mais ingente que este século há de confiar para o milênio que há de vir é reduzir o abismo entre os pobres e os ricos mas por quê? por uma questão social? não por uma questão salvífica por uma questão salvífica dos dois sem dúvida dos dois mas nós estamos falando de salvação mesmo é porque a próxima vida não se compara você pode sofrer o que for aqui na próxima é muito a tua recompensa é muito maior é desproporcional até então a história do Lázaro ele sofreu passou fome e tal mas a recompensa da vida eterna enquanto o outro teve uma vida confortável que se ele tivesse consciência abriria a mão mas é Abraão falou se ele não escuta os profetas nem os profetas imagina se não adianta a gente voltar pois é mesmo se pudesse voltar ele não ia ouvir exato então ao invés das pessoas ao escutar um papa seja papa João Paulo São João Paulo II Bento XVI Francisco ao invés de você ter tentações de relutar não escute o vigário de Cristo podem existir opiniões pessoais de Bergoglio mas quando o vigário de Cristo ele faz um documento como o Evangelho e Gáudio ou ele coloca ali de forma direta aquilo que o seu coração como um vigário de Cristo direciona a humanidade hoje mas não tenhamos dúvida estejamos unidos aquilo que é voz os três últimos papas falam que o maior problema da humanidade hoje é o egoísmo quantos estamos indo junto com o epulão sem perceber como é importante esse anúncio como é importante enxergar que as vendas dos nossos olhos caiam e mais uma vez jamais ninguém tomando uma postura de julgar um outro inclusive no Lumen a gente fala muito assim nós somos um carisma específico da igreja muito pequenino inclusive e espero que seja sempre o máximo pequenino possível mas que representa outros carismas enquanto o Shalom está realizando um aleluia gigantesco para centenas de milhares de pessoas e esse trabalho precisa acontecer nós estamos acolhendo alguém também em nome do Shalom enquanto o SCC está cuidando dos casais enquanto o apostolado da oração o terço dos homens está fazendo o seu trabalho nós estamos fazendo também no nome de cada movimento não somos nós nós falamos isso para os acolhidos não somos nós que acolhemos é a igreja que acolhe então é cada carisma é cada comunidade é cada movimento nós somos um só corpo e uma só alma então jamais é quando a gente fala dessa questão de um caminho salvífico nenhum de nós pode ter a presunção de achar que então nós vivemos melhor o evangelho de forma nenhuma sempre é a autorreflexão né Pedro é sempre mas e ao mesmo tempo olha na nossa natureza falha a gente vai ter esses impulsos então é só a gente lembrar isso aqui é impulso e vamos nos educando a sermos como Jesus de não julgar e sim amar a sociedade tem se tornado cada vez mais distante do pobre na verdade porque inclusive uma coisa drástica que aconteceu recente quase não existe mais cédula então a gente quase não consegue mais dar esmola nem para o guardador do carro nem para o mendigo que está precisando ainda mais e aí eu fico percebendo eu percebo que as coisas vão sendo dificultadas nesse sentido porque quem é que vai querer pegar um celular e qual é o teu pix e anota e tal então era mais fácil dar um real a gente precisa eu penso para mim eu tenho que dar um jeito de ter mesmo que eu não precise eu preciso eu preciso ter dinheiro disponível para dar para o pobre né estou falando uma coisa que parece ser aleatória mas está se tornando cada vez mais difícil a gente ajudar as pessoas muitas pessoas estão andando com comida mas eu acho que o que eles mais tem sede é de atenção e de amor acho que isso daí então mais vale olhar no olho falar conversar perguntar alguma coisa apesar de que a pessoa precisa sim também comer pode dar o endereço do Lumen para eles pode botar num papelzinho o endereço da nossa casa de acolhida inicial por exemplo que nós acolhemos vamos saber agora qual é o melhor ou as melhores maneiras de fazer contato com o Lumen como é existe o nosso instagram né arroba obra lumen arroba lumen ser feliz eu acho que através do instagram pode ser um bom caminho de contato são dois instagrams são dois instagrams o arroba obra lumen a gente coloca informações gerais da comunidade assim como os retiros eventos também de forma mais geral notícias eclesiais também etc e o arroba lumen ser feliz ele é essencialmente as obras de misericórdia mas de qualquer maneira se eu mandar uma mensagem alguém vai responder ah sim tanto em um como no outro podem mandar no direct que alguém vai responder sim e qual é a casa mais perto em Fortaleza tem mais de uma com certeza tem muitas sim sim daqui seria qual em Fortaleza nós temos os centros sociais que nós estamos na Praia do Futuro nós estamos no Campo do América nós estamos na Graviola nós estamos no Oitão Preto nós estamos no Janguru Sul no Parque Guadalajara na Calcaia Santa Terezinha Matador e Brasília no Montese enquanto casa de acolhimento em Fortaleza nós temos uma casa feminina no Otônio Bezerra na rua São Salvador e em Fortaleza temos uma casa de acolhida inicial masculina que fica no Jacarecanga depois que eles passam 30 dias nessas casas de acolhida inicial eles vão para os sítios e depois de 9 meses eles vão para as casas de formação ou de ressocialização eles escolhem aí como é que é essa ressocialização ele aprende algum ofício? isso as casas de ressocialização no caso de Fortaleza ficam no céu no Condomínio Espiritual Orapuru eles têm lá eles têm a vida de oração eles têm a vida espiritual que continua porque tem a missa diária no céu tem todas as atividades espirituais tem um acompanhamento psicológico específico para a ressocialização a psicóloga da casa de ressocialização ela faz um trabalho de acompanhamento voltado para a reinserção para a questão da reconciliação com a família para a reinserção no mercado de trabalho na sociedade e vai sentindo se ele está preparado e vai o instruindo sobre os passos que ele precisa dar a partir de agora e aí tem os cursos profissionalizantes a gente tem uma padaria lá no céu muitos fazem os cursos do Senai etc dentro da padaria para incrementar o seu currículo muitos são empregados nesse ramo outros em outros ramos de acordo com com a aptidão com os dons com os talentos de cada um é a pessoa que quer ajudar então o melhor jeito é falar no Instagram e a partir de lá alguém vai responder e vai encaminhando é porque se a pessoa quiser ser um voluntário se ela quiser entrar na comunidade quiser participar dos grupos ou um benfeitor se ela quiser ser um membro Lumen Ser Feliz que é o benfeitor a gente chama de membro Lumen Ser Feliz ela pode fazer um cadastro no site no www.lumenserfeliz.com ali ela pode também fazer já direto um cadastro se ela preferir lumenserfeliz.com Edwin muito obrigado pela presença e por todo esse testemunho eu fiquei inspirado quero ajudar quero conhecer quero conhecer quero ir lá porque já estou devendo para a Camila que eu disse que eu queria ir também seja muito bem vindo e eu você costuma ficar em qual desses endereços rodando todos né o que tiver isso mas seja muito bem vindo viu Pedro assim eu sei que muitos dos seus seguidores são também da comunidade Shalom né então a gente queria agradecer a você mas a comunidade também como um todo né assim pela por todo esse apoio assim que a gente sente de vocês já de muitos anos né a nossa formação ela ela tem muito esse apoio de vocês o Moisés e a Emir né assim o Moisés ali no céu é muito próximo né então a gente sente um cuidado dele também conosco sabe a gente queria muito aproveitar a oportunidade para agradecer também desde o princípio né na realidade quando a gente participava dos retiros liderança eu fiz vários lideranças ali no início da caminhada de passar 10 dias ali no Santo Afonso sendo formado e todos os eventos os retiros os livros né aquilo que vocês ofertam né para os outros carismas e todas as outras comunidades também que eles seguem aí um abraço assim para todos vocês como eu já falei somos uma parte pequenina da igreja né nos sentimos necessitados de cada um de vocês então muito obrigado por serem família quando sozinho nós não podemos fazer nada né absolutamente nada então você que escutou tudo isso participou e talvez achou bonito não é nosso né eu queria dizer isso para você que está assistindo não é nosso é nosso na verdade né é seu também só com as suas orações você já faz parte disso só com o seu coração unido só em você ficar feliz e de uma certa forma espiritualmente você já faz parte de tudo isso e se sinta parte de tudo isso aí no seu movimento no seu carisma na sua comunidade você também faz parte daquilo que que a gente conversou hoje muito obrigado e agradeço a vocês que começaram tudo isso e ao Emanuel também somos todos muito agradecidos a vocês valeu gente um abraço Shalom 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri